Lembrando que essa tesoura aqui não é específica pra isso, tá? Lembrando também que eu não sou profissional Eu corto meu cabelo porque eu sou louca Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E finalmente, depois de 9 meses, eu estou aqui pra cortar um pouquinho o meu cabelo com vocês Eu decidi compartilhar esse momento Então se vocês querem saber qual é o corte que eu vou fazer, por que eu vou cortar Eu só continuarei assistindo Pra quem não sabe, eu usei o Enem durante alguns meses E a última vez que eu apliquei isso no meu cabelo foi em março do ano passado, 2019 E desde então eu estou meio que no processo pra poder fazer a retirada Só que ele não sai, ele não é igual a progressiva que a gente vai lavando e vai saindo Não, é só a gente cortando mesmo Só que pra vocês entenderem mais ou menos O Enem eu acho que tá daqui pra baixo Na franja eu ainda tenho mais ou menos aí, eu acho que uns 2, 3 dedos E na nuca, que é onde eu tenho menos, eu tenho mais ou menos aí, acho que 1, 2 dedos no máximo Só que não dá pra cortar tudo, porque se eu cortar tudo de uma vez Eu devo ficar com o meu cabelo mais ou menos aqui Na mesma altura que eu cortei o meu cabelo na última vez, que foi em setembro do ano passado E como eu não quero voltar pra estaca zero, então eu tô tendo que cortar aos pouquinhos O Enem, ele tá deixando as pontinhas do meu cabelo ressecado Então esse é mais um motivo por eu estar querendo cortar um pouquinho O meu corte vai ser bem, tipo, quase nada Vai ser só as pontinhas mesmo Eu vou tentar tirar uns 2 dedinhos de ponta E aí pra fazer esse corte eu vou usar a minha escova raquete Que eu vou usar agora pra poder desembarassar Depois eu vou usar o meu pentinho fino pra poder fazer a divisão E a minha tesourinha pra poder fazer o corte Eu quero que meu cabelo fique o mais reto possível Então eu assisti uns tutoriais no YouTube pra saber mais ou menos como que eu faço isso Eu poderia pagar alguém pra poder cortar meu cabelo? Na verdade não, porque eu não tenho dinheiro E dois, porque estamos em quarentena A gente tem que tentar evitar o contato com outras pessoas o máximo possível Então eu mesma irei me arriscar aí nessa saga Mas no final das contas acaba dando certo Às vezes nem tanto, né? Mas tudo bem No vídeo que eu assisti a moça pegava o cabelo e colocava aqui Media assim mais ou menos até onde ela quer cortar Só que ao invés de você ficar reto assim Você tem que levantar um pouquinho a cabeça E aí sim cortar Por quê? Eita, um filhinho fugindo aqui Porque se você ficar assim E cortar com a cabeça reta Essa parte aqui da frente da franja Ela vai ficar mais comprida do que a parte de trás Então você precisa levantar a cabeça um pouquinho Pra poder a parte da frente ficar mais curta E tentar ficar o mais reto possível E aí está Vou tentar tirar essas pontinhas aqui, ó É bem pouquinho, gente Bem pouquinho mesmo Espero que não fique torto, né? Mas vamos lá Bom, olhando assim parece que ficou direitinho, né? Mas eu vou fazer isso novamente E vou tentar tirar o que possa ter ficado fora do lugar Parei aqui com essa parte E agora eu vou mexer com esse lado de cá Vou pegar aqui um pedaço Dos dois lados E eu vou unir aqui na frente Pra ver se está diferente ou não Se estiver diferente eu vou lá e corto a diferença Agora antes de mexer um pouco mais no corte Porque eu acredito que ainda tenha ficado um pouquinho torto Eu vou mexer na minha franja A última vez que eu mexi na minha franja Foi quando eu fiz a minha franja E isso foi em março do ano passado Então eu vou fazer só mais uma acertadinha aqui Que inclusive eu peguei mais cabelo do que necessário Com a minha franja já separada Eu vou dar uma penteada nela E aí eu vou fazer dois cortes A primeira parte eu vou girar tudo Pra minha direita Assim pra fora Uh! Tudinho até lá embaixo E vou tirar essa partezinha aqui maior Mais dois dedos aqui em cima E aí depois disso gente Eu venho e dou uma picotadinha aqui assim ó Embaixo Lembrando que essa tesoura aqui não é específica pra isso Tá? Lembrando também que eu não sou profissional Eu corto meu cabelo porque eu sou louca Agora que eu já cortei Eu vou desmanchar Vou pentear novamente E agora eu vou enrolar o meu cabelo Pro outro lado Eu primeiro enrolei pra direita E agora eu vou enrolar pra esquerda E vou fazer a mesma coisa Só que eu não vou cortar tanto igual eu cortei antes Eu vou só ver se o corte tá direitinho E cortar o que estiver pra fora E prontinho gente Agora a minha franja já está pronta E eu gosto de fazer esses picotados Porque depois dá uma leveza pra ela, sabe? Ela fica com um caimento muito bonito Olha É que vocês não vão conseguir ver Mas eu olhando no espelho Ela consegue ficar direitinho assim ó Fica incrível E só tirando esses pedacinhos Eu já consigo ver que deu outra Como é que eu preciso dizer? Outra visão pra ela Outra Parece que ela tá ainda mais saudável Entendeu? Vocês conseguiram ver o resultado do corte Não ficou totalmente reto Mas eu estou satisfeita com ele Porque eu consegui tirar as pontinhas que estavam ressecadas E gente, só de encostar assim no cabelo Eu já consigo ver uma diferença tão grande Tão grande que vocês não têm noção É dessa forma que eu fiz a minha franja Eu consegui dar um pouco mais de movimento pra ela É porque o meu cabelo é escuro né Então vocês não vão conseguir ver direito Mas olha Se eu fizer assim ó Ele fica com um pouco de movimento Hummm Gostei Hoje eu estou gravando esse vídeo com vocês E cortando o meu cabelo É dia 17 de junho de 2020 E no dia 17 de dezembro de 2020 Daqui a 6 meses Eu voltarei novamente pra fazer o novo corte Não sei se eu irei fazer o meu corte Ou se eu irei pagar uma pessoa pra poder fazer Eu espero que eu consiga me lembrar De guardar dinheiro pra poder pagar alguém Porque se eu não lembrar de guardar dinheiro Eu mesma terei que fazer Ai Esse trabalho sozinha de novo E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deem um joinha aí no vídeo Se inscrevam no canal Deixa aqui nos comentários Ideias para os próximos vídeos O que vocês acharam do vídeo de hoje Eu quero saber se vocês fazem corte Do seu próprio cabelo Ou se vocês preferem pagar alguém Pra poder fazer essa parte um pouco crítica Ai Dos cuidados Ou comentem qualquer coisa Que eu vou adorar ficar papiando com vocês Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu encontro vocês no próximo Beijinhos Tchau 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 Obrigado.